Smile and Learn Hoje vamos aprender o que é o olfato e que partes do corpo são responsáveis por ele. O nariz é o órgão onde se encontra o sentido do olfato. É ele que percebe os cheiros e envia esta informação para o cérebro, para que este responda da maneira correta. Imagine que está cheirando a queimado. O nariz vai enviar a informação para o cérebro, que, por sua vez, vai enviar sinais para que o corpo reaja. O nariz também tem outras funções importantes. É o lugar por onde entra o ar que respiramos. Aqui é o filtro e o lugar de limpeza, para que as impurezas não cheguem no pulmão. Além disso, o nariz também umedece e esquenta o ar. Existem diferentes órgãos que participam quando se trata do olfato. Alguns deles são. As faças nasais são os dois buraquinhos do nariz, que permitem que entre o cheiro em direção à cavidade nasal. A cavidade nasal está em cima do osso do céu da boca e se comunica com a garganta. Esta zona é coberta por uma membrana mucosa, que mantém o nariz úmido. No nariz, temos pelos que limpam e filtram o ar. A membrana olfativa fica na parte superior da cavidade nasal. Ela é composta de células que são responsáveis por receber a informação e enviá-la para o cérebro através do nervo olfatório. O nervo olfatório está conectado com a membrana olfativa e transmite as mensagens do cheiro recebidas para o cérebro. Quando estamos resfriados, o nariz fica entupido e o olfato não funciona bem. Por isso, não sentimos os cheiros ou sentimos com menos intensidade. E estas são as partes do corpo necessárias para sentir os cheiros, para o olfato. Interessante, né? Se quiserem continuar aprendendo, inscrevam-se no canal da Smile & Learn clicando na foca. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos. E se quiserem ver mais vídeos, cliquem nesses quadradinhos.